Fala alunos, tudo bem? Aqui é o professor Isra e nós estamos falando de matemática do zero. Lembrando que essas aulas é somente um preparo para os dias que virão. Eu tenho certeza que se você prestar atenção em todos os detalhes, você vai conseguir superar essa barreira chamada matemática. E na aula de hoje, nós vamos falar dos números, vamos falar dos algarismos. E para começar, deixa eu já trazer uma nota para você. Os algarismos que formam os números são lidos em grupos de três. Já guarda essa dica aí, não perca, porque isso é muito importante para que você entenda os próximos espaços formados da direita para a esquerda. Então vamos lá. Então vamos definir novamente quem são os nossos algarismos. Bom, esses são os nossos algarismos. Com eles, nós conseguimos representar qualquer número, tá bom? E nós queremos realmente hoje entender como que funciona a leitura desses números, as ordens desses números, como que nós fazemos isso. E lembrando que o macete está aqui, ó. Eles são representados em grupos de três números. Então vamos pegar o primeiro exemplo. E para poder trazer para você, na verdade, vamos, deixa eu colocar esse valor aqui para que você entenda melhor antes de ir para os macetes. Vamos lá. Um número é esse aqui, ó. Então toda vez que nós encontramos um número muito grande, a primeira coisa que nós temos que fazer é a separação em classes de três. E como que eu faço isso? Simples. Vou separar em classes de três. Vou separar em classes de três. Vou separar em classes de três. Aqui não tem três, mas nós vamos vir daqui para cá, tá? Da direita para a esquerda. Dessa forma você vai conseguir interpretar e chegar na interpretação dos números nas unidades, das dezenas, das centenas, das milhares. Vamos ver a representação desse número aqui. Então o que eu fiz nesse momento? Eu apenas estou colocando esse número de forma organizada. Conforme você pode ver, nós temos 54.256.297. Então nós vamos representar sempre em classes. Não podemos esquecer disso. São sempre três classes. Nós temos aqui a classe das centenas. Lembrando que é sempre da direita para a esquerda. O macete é esse. Classe das centenas, dos milhares e dos milhões. Então vamos pegar o macete aqui, rapidinho. Esse número aqui, dois, ele está sozinho. Eu posso chamar esse cara como ele está sozinho, ele está único. Se ele está único, nós chamamos ele de unidade. Vamos pegar esse número aqui. Dez, por exemplo. Bom, o dez, ele já não está tão sozinho. Então ele pode ser chamado de dezenas. E esse número aqui, por exemplo, cem, ele já está mais acompanhado ainda do que os das dezenas. Então nós chamamos esse cara de centenas. Porque nós vamos ter esse tipo de representação. A representação em unidade, a representação em dezenas e a representação em centenas. E como que funciona? Funciona sempre da direita para a esquerda. Então vem nessa ordem mesmo. Unidade, dezena e centena. Então dentro das centenas aqui, eu tenho o sete que está representando quem? Unidade. O nove está representando quem? Está representando as dezenas. E o duzentos aqui, o dois? Os dois está representando as centenas. Viu como é fácil? Nós temos esse número somente, ele vai representar a unidade. O do lado dele representa as dezenas. O do lado das dezenas sempre vai vir as centenas. Então é exatamente como está assim. Unidade, dezena e centena. Agora, saímos das centenas e estamos chegando dentro dos milhares. Como que eu vou dividir? Novamente, você tem esse seis representando quem? Uma unidade. Esse cinco está representando as dezenas. E esse dois aqui está representando quem? As centenas. Tudo bem? Agora aqui nos milhões, esse primeiro ele representa quem? Esse primeiro ele representa a unidade. E esse segundo aqui, ele representa o que? A centena ou a dezena? A dezena. Então você já entendeu que para todo número, nós podemos separar sempre em três números e dentro de cada bloquinho que nós separamos, nós vamos chamar de unidade, dezena e centenas. Ficou tranquilo? Alguma dúvida nisso? Então vamos novamente colocar, repetir esse número aqui. Então o número é o... Primeira coisa que eu faço é separar aqui em três classes. Três classes, três classes e... Aqui só tem dois, tá? Mas eu tenho que separar. Eu venho contando sempre da direita para a esquerda. Então as três classes primeiro aqui, depois as três classes aqui. E o que restou aqui foram duas classes. E aí como que fica? Sempre a mesma história. Unidade, dezena, centena. Aqui nós estamos nas centenas. Isso aqui são dos milhares. Milhar. Quem está aqui dentro? Unidade, dezena e centena. A mesma coisa quando a gente vai para a casa dos milhões. Então eu tenho unidade e dezena. Ficou tranquilo? Ficou com exercício fácil? Só basta você praticar. Pega agora alguns números aleatórios. Números na casa dos milhões. E o que você faz? Nomeie entre unidade, dezena e centena. Vamos pegar esse exercício que caiu no Enem de 2012. E eu quero te chamar a atenção porque esse é um tópico que aparece, tá? Está constantemente aparecendo. E nós vamos sempre separar em três classes. Dentro dessa separação, dessa caixinha, nós vamos definir as unidades, dezenas e centenas. Vamos para a próxima caixinha. Unidades, dezenas e centenas. Vamos para a próxima caixinha. Unidades, dezenas e centenas. E assim sucessivamente. Massete, da direita para a esquerda. Unidade, dezenas e centenas. Vamos ler essa questão? Enem de 2012 diz que João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC. O atendente ditou para João o número do protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número, que foi 13, espacinho, 98, 207. Sendo que o espaço vazio é o algarismo que João não entendeu. De acordo com essa informação, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a D. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quem representa aquele cara ali. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu trazer para o lado de cá. Então, o número foi esse aqui, né? 13. Aí tem um espaço, 98, 207, certo? 98, 207. O que é que nós vamos fazer? O macete que você já sabe, que você gravou. Nós vamos sempre pegar da direita para a esquerda e vamos separar em 3 em 3. Ó, eu tenho que ter dentro dessa caixinha aqui quantos números? Tenho que ter 3 números. Dentro dessa caixinha eu preciso ter quantos números? 3 números. Então, vamos lá. Vamos separar aqui. Aqui eu já vou separar, porque eu tenho um macete que é da direita para a esquerda. 3 números. Lembra que aqui está faltando um número aqui, olha. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e olha isso aqui. Pego esse cara aqui, porque eu preciso de 3 números. Esse camarada é que está faltando. Aqui não tem 3, pego somente os 2. Na representação dos 3 números, nós temos um número aqui, outro número aqui, outro número aqui. Esse aqui é quem? Unidade. Esse aqui é unidade, dezenas e as centenas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou em que fase? Vamos olhar rapidinho aqui. Vamos pegar essas dicas aqui, ó. Centenas, milhares e milhões. Então, aqui, esse pessoal aqui são das centenas, tá? Esse grupinho aqui, esses 3 números representam centenas. Esses 3 aqui representam milhares. E esse aqui representa os milhões, beleza? Então, vamos lá. Se eu estou nas centenas, eu vou fazer simplesmente isso aqui. Esse cara é quem? Unidade. Esse cara é quem? Ele faz parte das dezenas. E esse cara aqui faz parte das centenas. Tranquilo pra você? Vamos aqui pra casa dos milhares. E olha que a interrogação está dentro dos milhares. Nos milhares, esse 8, ele representa as unidades. Um 9 representa as dezenas. E esse cara aqui, olha, ele representa centenas. Então, legal. Se ele representa as centenas, vamos lá para o exercício. No exercício, ele quer saber a posição ocupada pelo algarismo que falta no protocolo. Bom, nós sabemos que ele é das centenas, tá? De posse dessa solução, desse esquema que foi descrito aqui agora, nós temos as centenas, nós temos os milhares, tá? Então, e os milhões. Então, aqui é centena, milhar e milhão. Se ele é das centenas, ele não é milhão. Isso aqui está errado. O que a questão quer? A questão ele quer a posição ocupada pelo algarismo, tá? Que faltava nesse número aqui. O número, justamente, é o 13, 98, 207. Nós separamos em 3. Aqui, quem está faltando, separamos em 3. Tudo bem? Agora, nós vimos que essa primeira aqui representa as centenas. Então, essa questão está errada. Milhão também está errada. Tudo bem? Dezena de milhar. Milhar é aqui, ó. Milhares, tá? Milhar. Ele está aqui. Então, dezena não é, porque dezena aqui é representada pelo 9. Você viu aqui embaixo. Então, não é dezena de milhar. Essa também não é. E também não é centena de milhão. Porque centena de milhão nem tem aqui. Então, essa também está errada. Então, a resposta certa é centena de milhar. Então, você viu que essa é uma questão clássica. Isso é uma questão que pode cair. Tem uma probabilidade muito grande de aparecer. Então, você entende que essa é uma questão fácil de se resolver. Não é difícil. Basta ficar atentos aos detalhes. E quais são esses detalhes? Vamos lá. Os detalhes são exatamente esses que eu vou escrever para você agora. Não pode esquecer hipótese nenhuma. Os detalhes são para nós vamos dividir, tá? Em bloquinhos com sempre da direita para a esquerda. Além disso, o que nós temos que fazer? Dentro de cada bloquinho, nós vamos ter sempre as. Nessa direção, tá vendo? Um número aqui. Temos um número aqui. Temos um número aqui. Temos um número aqui. Esse cara representa unidades. Esse aqui representa as dezenas. E esse cara representa as centenas. Um outro detalhe é que nós temos aqui o primeiro bloco da direita para a esquerda. Sempre é bloco das centenas. O segundo bloco é o bloco dos milhares. E depois nós temos o bloco dos milhões. Então é isso, pessoal. Essa aula é uma aula bem tranquila. Esse tópico é um tópico que tem a probabilidade de aparecer. Então refaça esse exercício. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.